As pessoas querem saber o que foram na vida passada. Você precisa ter cabeça para saber o que você foi na vida passada, o que você fez, o que fizeram, e você puder perdoar de coração. Não adianta só você dar a boca para fora, esse é o ponto. Tem que ser a coisa de coração, senão não adianta. Então, nós estamos aqui, nós estamos oscilando nas frequências. Tem dia que você acorda bem, né? Ah, eu estou bem. Nossa, eu estou tão bem. Tem dia que você acorda ruim, não é assim? Todo mundo é assim. Nossa, acordei hoje, nossa, com uma dor de cabeça. Eu não sei, eu estou nervosa, está me faltando ar. Estou com peso nas costas, dor nas cadeiras. Ah, eu não sei o que é isso. Estou com vontade de chorar. Minha gente, nós estamos oscilando nessas frequências. Então, no mesmo dia, nós variamos muito a nossa frequência por causa da densidade do planeta, principalmente agora que estamos passando pelos expurgos necessários. Está todo mundo expurgando coisa de vida passada. Nós temos que começar a praticar o amor, o entendimento. As pessoas estão se odiando ainda. Estão falando mal umas das outras. O que vai acontecer? Aí não tem nada com a fonte. Foi o que me explicaram. Aí acontece alguma coisa, alguma anemota, alguma coisa. Somos nós que estamos movimentando essa energia no planeta. O planeta está indo para a quinta vibração. Só que nós não sabemos movimentar a energia. Né? Nós ainda estamos tendo tempo de também receber esse auxílio. Mas, após esse ciclo, nós teremos que ter aprendido a lidar com as nossas próprias energias, com as nossas próprias emoções. Nós temos que saber perdoar, temos que saber soltar, temos que saber entender, compreender, soltar as pessoas, parar de criticar, de cobrar. Não o que está acontecendo hoje em dia. Vocês já percebem o que está acontecendo? Não quero julgar, não quero falar, mas é uma coisa de doido. Porque as pessoas não concordam com as outras. Mas é normal isso. Desde que o mundo é mundo, é assim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos mais tempo a perder. O momento de transformação é agora. Nós precisamos melhorar. Parece ser impossível para nós, visto que ainda temos tanta dificuldade de mantermos uma boa frequência na maior parte do dia, é difícil. Porque nós temos mãe, nós temos pai, nós temos filhos, nós temos irmão, nós temos neto, nós temos problema, é boleto. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou aqui também. Mas não é impossível. Apenas requer disciplina. Que é fundamental em qualquer atividade que nos propusermos a realizar. Quando vem aquela coisa, você vai... Peraí, peraí, peraí. Tem aquela pessoa que você não gosta muito, mas você tem que ver e descobrir o lado bom daquela pessoa. E ficar com o lado bom da pessoa. Isso, ué, isso a pessoa não tem condição de proporcionar, deixa para lá. Fica com o lado bom. Só isso. Esse é o ponto. Tem coisa que não bate, ué. Tem coisa que não bate, mas tem coisa que... Uma pessoa que não bate, mas na hora que você descobre o lado bom dessa pessoa, fica o lado bom dessa pessoa. E o resto, o resto, deixa para lá. Deixa para lá. Aí você não se envolve com essa energia de frequência baixa, você fica bem. Música